A Prefeitura de Terezina, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, convida todas as servidoras municipais a participarem do evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher. Dia da Mulher Servidora. Uma programação especial com apresentações artísticas e culturais, palestras, oficinas e minicursos, além de serviço de atendimento à mulher. Dia 7 de março, na Praça Pedro II. Prefeitura de Terezina. Prefeitura de Terezina.